Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as perspetivas para o mercado acionista. Desde o entusiasmo com o soft landing e a ascensão da inteligência artificial, até às implicações das decisões dos bancos centrais e às incertezas geopolíticas. Começamos o ano com um forte ímpeto no mercado, marcado pela contínua liderança da temática da inteligência artificial, que dominou as performances e manteve a concentração do mercado a níveis elevados. Esta tendência destaca-se não só pela sua capacidade de manter o foco nas megacaps, mas também pelo potencial de expansão para empresas de diversos setores, que poderá diluir a concentração do mercado atual. No entanto, não vemos sinais imediatos de um ajuste significativo, seja em sentido ascendente ou descendente, a menos que sejamos confrontados com mudanças abruptas nas taxas de juros ou maturação nos resultados das grandes empresas. O risco para o mercado parece não residir tanto nas valorizações elevadas, mas sim na possibilidade de os resultados robustos, recentemente observados, se provarem insustentáveis, o que poderia implicar um ajuste das expectativas. No decorrer do ano, as avaliações das empresas encontram-se dependentes da evolução das políticas dos bancos centrais, que deverão iniciar os seus ciclos de cortes de taxas até ao final do ano. Contudo, com o possível enfraquecimento dos dados macroeconómicos, poderão também ressurgir receios de uma recessão. Os resultados empresariais mostraram-se surpreendentemente resilientes em 2023 e encontramos agora, apesar da incerteza devido às tensões geopolíticas, uma previsão positiva, mas modesta, do crescimento dos resultados em 2024. A nossa visão aponta para um segundo semestre mais promissor, especialmente para a Europa. No entanto, no curto prazo, a nossa preferência inclina-se para os Estados Unidos, apesar das valorizações menos atrativas. Em termos de seleção de títulos acionistas, estamos focados em qualidade, optando por empresas com fundamentos sólidos, margens de lucros estáveis e fluxos de caixa, previsíveis. Preferimos setores defensivos como o consumo corrente e a saúde, mas também vemos com bons olhos as mega caps tecnológicas, especialmente se as taxas de juros começarem a reverter. Os setores mais cíclicos, como o consumo discricionário e a indústria, também nos parecem promissores num cenário de soft landing. Para concluir, enquanto navegamos por estes tempos incertos, a nossa abordagem é cautelosa, mas otimista, focada em fundamentos sólidos e setores resilientes para garantir que nos encontramos posicionados para tirar proveito das oportunidades, mantendo um olhar atento aos riscos de mercado. Obrigado por assistirem ao nosso vídeo e desejamos a todos bons investimentos.